Fala galera, belezinha? Marçal Viana aqui, eu tô aqui pra poder te ensinar um exercício super casca grossa que se você fizer todos os dias, você vai mudar a sua forma de tocar o ukulele eu tô falando isso porque isso aconteceu comigo mesmo, tá bom? então, antes de começar, eu já quero que você se inscreva, deixa um like, aproveita e compartilha com os amigos, tá bom? dá uma olhada aqui na descrição porque também tem meu grupo de estudos pra ukulele bora pra aula! primeira coisa pra poder começar esse exercício é observar a postura então, seu ukulele tem que estar bem preso aqui por essa mão porque a gente não vai poder encostar essa parte da mão aqui no ukulele a gente vai deixar o polegar bem solto aqui pra gente conseguir movimentar ela, tá vendo? então, não toca com a mão colada aqui e nem fazendo apoio aqui é bem solto assim, tá bom? então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, ó com a mão bem solta e pontas dos dedos a gente vai colocar o dedo 1 ele parece até muito com outro exercício que eu já ensinei pra vocês mas ele tem um queijo diferente aqui fica até o final pra você entender colocou o dedo 1 na casa 1, corda 1 e tocou depois você vai colocar o dedo 2 na corda 1, casa 2 e vai tocar também sem tirar o dedo 1 depois você vai fazer a mesma coisa com o dedo 3 na casa 3 e o dedo 4 na casa 4 então, veja que todos os dedos ficaram na ponta dos dedos aqui, né? então, todos na corda 1 da casa 1 a 4 e o polegar tá solto, não tô encostando aqui o que eu vou fazer agora? eu vou ir pra de cima como se fosse uma aranha então, quando eu levantar o dedo eu não mexo os outros por exemplo, eu vou precisar subir o dedo 1 pra corda 2, casa 1 então, eu só mexo ele e os outros 3 ficam intactos aqui, ó então, eu subi toquei agora eu vou fazer a mesma coisa com o 2 enquanto eu subo o 2, os outros 3 dedos ficam parados agora a mesma coisa com o 3 mesma coisa com o 4 agora com todos os dedos posicionados na corda 2 eu vou passar todos os dedos pra corda 3 também então, eu vou começar lá com o dedo 1 sem mexer os outros dedo 2 sem mexer os outros dedo 3 sem mexer os outros dedo 4 sem mexer os outros e eu vou fazer a mesma coisa passando pra quarta corda então, dedo 1 dedo 2 dedo 3 dedo 4 então, repare que eu fui subindo um por um como se fosse uma aranha outro detalhe importante aqui, antes da gente aprender como é que é a descida é que eu comecei o exercício com o pulso pra lá e terminei aqui em cima com o pulso pra cá porque a medida que a gente vai subindo é necessário que a gente vá torcendo o dedo, ó essa posição pra primeira corda essa pra segunda essa pra terceira e essa pra quarta veja que meu pulso tá mais pra cá porque pro dedinho alcançar aqui em cima é necessário que meu pulso esteja um pouco levemente pra dentro agora pra descer veja que meus dedos estão fazendo como se fossem arcos, tá vendo? porque agora eu vou passar pras cordas de baixo e agora é a parte mais difícil do exercício porque eu vou passar o dedo 1 sem mexer os outros 3 dedos então, eles tem que deixar essa corda de baixo livre pra fazer o som então, veja que eu vou passar o dedo 1 todos os outros dedos 3 dedos vão estar parados e arqueados porque eu preciso deixar a corda 3 livre então, olha só desci a mesma coisa vai acontecer com o dedo 2 dedo 3 dedo 4 se eu não tiver com a ponta dos dedos e eles todos arqueados na posição do pulso certa e com o polegar aqui atrás eu não vou conseguir fazer isso então, tem que ter muita atenção fazer a mesma coisa pra corda 2 ó, dedo 1 dedo 2 dedo 3 dedo 4 corda 1 2 3 4 então, o exercício basicamente fica assim ó é como se fosse uma aranha andando, tá vendo? cheguei aqui, eu vou descer ó o meu pulso presta atenção no meu pulso olha só que legal então, subir e descer o exercício é necessário muita atenção pra poder conseguir acertar se eu conseguir fazer na primeira casa você pode passar pra segunda terceira quarta e até onde você quiser, tá bom? muito obrigado por ter acompanhado até aqui se você chegou até aqui eu quero que você comente aqui exercício casca grossa eu vou saber que você chegou até o final, tá bom? e não deixa de participar do nosso grupo de estudo com dicas exclusivas e gratuitas, tá bom? muito obrigado falou falou